Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo dos cogumelos. Galera, começou de novo aqui o evento, né, Corrida do Companheiro. Não fiz ainda, tá? Não fiz, deixei pra fazer com vocês. E fica até o final do vídeo que eu vou contar uma novidade pra vocês, tá galera? Pra quem não viu o último vídeo que eu postei, vou falar uma mega novidade pra vocês aí, caso você queira começar a jogar esse jogo, tá? Caso você já jogue, você queira comprar uma coisa no jogo, fica até o final que eu vou contar uma novidade top, top, top pra vocês. Vamos lá galera, vamos fazer aqui o evento aqui. Tô com 11.290 mais os cristais, tá? Vamos ver que posição que eu vou pegar, vou mostrar pra vocês aqui a posição que eu tô. Não girei nada ainda, tá? Não peguei nada do evento. Ó, tô fora do ranking. Vamos ver aí, creio que dá pra pegar aí o... Acho que o quarto lugar dá pra pegar. Talvez, né? Vamos ver aqui. Ó galera, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez aí, sempre quando tiver evento, quando tiver evento novo, eu vou tá trazendo pra vocês vídeo, vou tá trazendo live também, tá? Se você é novo aqui, se inscreve. Caso você queira baixar este jogo, é muito bom. É um jogo... Mano, é um jogo muito bom. É um jogo que não te... Não toma tanto o seu tempo. É um jogo que não te... Não te... Não te estressa. É um jogo bem bacana. Recomendo jogar, tá? Lembrando, se você vai jogar pela primeira vez, ou se você já joga também, vou tá deixando aqui na descrição, 42 códigos de presente, beleza? Vamos lá? Ó, companheiro, vou girar tudo. Eu tenho 11.290, mais 94 mil cristais, beleza? Bora lá. Vamos ver quantos imortais eu vou pegar, hein? Será? Ah, imortal com certeza eu pego. Não sei quantos que eu vou pegar. Galera, a dica eu dou pra vocês, sempre guarde, tá? Sempre guarde esses bilhetes. Vocês só vão gastar só quando tiver evento, ok? Ó, por que que... Por que que eu tô falando pra vocês gastarem só quando tiver evento? Aí, ó, peguei, ó. Primeiro imortal, ó. Vou contar aqui no dedo pra não perder a contagem aqui, ó. Tartaruga. Ela, se não me engano, quer ver? Aqui, ó. O buff da tartaruga, ó. Quando sua vida estiver abaixo de 50%, a Lube tem um escudo equivalente a 30% da vida máxima. Durante... Ah, não. Recarga durante... Agora, engraçado que esse escudo, ele não fala quanto tempo que ele dura, né? Tá falando que é 30% da vida máxima. Enfim. O buff doce... O buff doce zHola com esse escudo. E aí, ó. Como pode chegar aqui na triangulação. Você não vai ainda e vem aqui no canal. E aí, ó. FIC É triífego. Ó. 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 Se inscreva no canal, ative o sininho. Segundo pet, galera Segundo pet, esse aqui é mais pra mago, tá? Ó, aumenta o dano de companheiro Em 40, não, na verdade não é bem Pra mago, não, ele serve pra todos Que aumenta só o dano de companheiro Não, não, não Eu confundi, eu achei que ele aumentava o dano da habilidade Não, é dano de companheiro Então esse aqui não, esse aqui serve pra Acho que serve pra qualquer, qualquer classe Tá, então, segundo imortal Não, não, não Não, 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 não Música Aí ó, terceiro imortal, só que tá vendo? Só vem imortal que eu não quero, esse aqui é pra guerreiro, aumente 60% o dano de contra-ataque, recupera 1% da vida perdida a cada contra-ataque, tá vendo? Esse aqui é pra guerreiro Música Música Aê! Peguei galera, o dragão aqui ó, ó, esse dragão aqui na minha opinião é o segundo melhor patch, imortal ó, efeito de batalha, aumento dano crítico dos ataques normais em 50%, chance de acerto crítico das habilidades em 20%, muito bom, Cara, muito bom esse dragão aqui, ele serve pro, 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 tanto pra mago, quanto parqueiro, quanto pra, pra guerreiro, tá? Na minha opinião, ó, peguei 4, hein, já peguei 4, hein Música 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 Ha! 5 galera, e vem a tataruga repetida ó, vem a tataruga repetida, 5, então, cara, eu vou pegar, vou pegar mais, vou pegar mais, eu devo pegar, eu devo pegar mais uns dois imortal ainda Música 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 Ó, ó, 6, caraca, outro cachorro, mano, 6, 6 pets imortal, o que que eu falei com vocês? 6 pets, pena que não veio o povo, né? Música 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 Caraca, veio 8, mano! 8 pets imortal, cara, só que não veio o povo, mano Pô, cara, sacanagem, velho, não veio o povo, mano Ô, mano, oito pet imortal, galera Se liga, ó o meu poder, galera Olha como que vai subir bastante Porque eu peguei bastante pet, né Tô com 34.957 Se liga, ó Ó, ó Nossa senhora, velho Foi pra 35.148.000 Ó, os pet que eu fiz evolução, ó Tá vendo? Ó o tanto de pet que eu fiz evolução Deixa eu ver se teve algum... Ó, o imortal aqui, ó Ó, o imortal, o dragão que eu tô usando Foi pro level 2, a tartaruga foi pro level 2 O cachorro, level 3 Justamente o cachorro que eu não uso E o lagarto, o level 2, ó Tá vendo? Mostra aqui, ó Todos os pet que subiu de nível, ó Show! Caraca, eu fiquei segundo, mano Segundo lugar, mano 19.000 bilhetes eu gastei, ó Beleza, galera? E, né, se você ficou até aqui É, eu vou falar pra vocês como Vocês ganhar 20% de cashback Em qualquer jogo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o... O aplicativo, galera Então, é esse aplicativo aqui, ó Huawei, tá? Vou deixar aqui na descrição pra vocês Baixarem o aplicativo Eu, particularmente, eu não uso mais O... A Play Store Agora eu baixo por ele, tá? Você pode usar ele tanto no seu celular Quanto no emulador do PC Eu tô usando o emulador LD Player, tá? É só você baixar, instalar no seu emulador É bem fácil Você vai entrar nele Vai logar É igual a mesma coisa quando você loga Pela primeira vez na Play Store É a mesma coisa Galera, isso aqui é como se fosse uma Play Store É 100% garantido Não tem vírus Eu passei várias vezes no antivírus Pode baixar sem medo Esses jogos aqui, galera Que tem um selo de 20% Como funciona? Igual o Legende aqui, ó Aqui, ó Tá vendo o Legende? Ele tem um selo de 20% de cashback Todos esses jogos que tem um selo de 20% de cashback Quando você compra qualquer coisa dentro do jogo Você entrou no jogo E apareceu uma mensagem... É... Você entrou no jogo Comprou uma coisa dentro do jogo Você automaticamente vai receber 20% de cashback Certo? Agora, se você tá jogando algum jogo E o jogo não tem esse selo de 20% de cashback Também tem como você ganhar os 20% Sim Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui na aba de jogos Pontos Howey Recarregar E aqui, galera É a mesma tela do... Quando você vai comprar o Gift Card É a mesma coisa Só que a vantagem, né? Que aqui você ganha 20% de cashback Já o Gift Card não te dá nenhum porcento de cashback, né? Então vamos supor que você vai comprar aqui R$100 Um exemplo Vou dar um exemplo aqui Você vai comprar R$100, certo? Só que quando você compra R$100 dentro do jogo do Legend Você automaticamente recebe os 20% Seria o quê? R$20, né? Que 10% de R$100 é R$10 20% de R$100 é R$20 Então você vai ter um total de R$120 Para gastar no jogo do Legend of Mushroom, certo? Agora, Twitch Eu tô jogando um jogo aqui E ele não tem um selo de 20% de cashback Eu quero ganhar os 20% de cashback Você vai fazer esse aqui que eu mostrei Você vai entrar na aba de jogos Pontos Howey Recarregar Você vai escolher aqui O preço que você quiser Twitch, mas eu quero botar R$30 Não tem aqui Você vai vir aqui, ó Outro Aí você vai digitar o valor que você quer Por exemplo, R$30 Recarregar Você pode colocar um cartão bancário, né? Débito ou cartão de crédito Ou PIX Então quando você coloca aqui Olha o que, ó Recebe 20% de pontos extras Em cada recarga Então se você tá jogando algum jogo Que não tem esse selinho de cashback Você pode ganhar sim Os 20% de cashback Porém você tem que vir aqui no aplicativo E fazer a recarga Então você vai ganhar os 20% Você vai lá no jogo e compra Agora, se você tá jogando um jogo Exemplo, né? O jogo do cogumelo Ele já tem um selo de 20% de cashback Você não precisa fazer isso aqui Você já compra direto no jogo, né? E automaticamente você já vai receber os 20% de cashback Então galera, é muito legal Recomendo muito esse aplicativo Vale muito a pena, tá? Porque cara, pensa comigo galera Todo mundo, todo mundo baixa um jogo de celular Pela Play Store, certo? Certo A maioria compra alguma coisa Que não é, você já comprou Ou você vai comprar alguma coisa no jogo, certo? Só que você vai comprar o quê? Ou pelo Pix, né? Ou pelo Pix Normalmente eu comprava pelo PicPay Já é direto pelo PicPay Ou o Gift Card Só que quando a gente compra essas coisas A gente não ganha cashback A gente não ganha nada de volta Se você botar R$30 Você vai ter R$30 Se você botar R$100 Você vai botar R$100 Então por que não abaixar o jogo Nesse aplicativo E ganhar 20% de cashback? Mano, é muito bom Pra quem gosta de jogar Pra quem gosta de investir no jogo Vale muito a pena, tá? Lembrando, vou deixar aqui O primeiro link Pra vocês baixarem No seu celular Em Android, iOS Ou no seu PC Lembrando Que no PC tem que ter o emulador, tá? Eu uso o LD Player Mas você pode tentar Caso você usa outro emulador Você pode tentar Qualquer dúvida que vocês tiverem Twitch, eu não tô conseguindo Me ajuda nisso Pode deixar nos comentários Que eu estarei respondendo vocês Beleza, meus queridos? Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau E aí Tchau.